Veja agora, Paula Fernandes dançando, coladinha, com o Galã Global na Bahia, a Japimensa. Até tu, Paula Fernandes! Sim, a Mineirinha usou toda a sua sensualidade para cantar o hit de Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego. Nossa, nossa. É, não podemos negar que a cantora voltou de férias com a corda toda e já começa pelo visual. Clareou os caixos do cabelo. Aproveitou os ares da fazenda para... É, mas Paula Fernandes arrasou mesmo, foi quando subiu ao palco do Festival de Verão de Salvador. Exibindo um bronzeado novo e suas belas curvas, a cantora caprichou nos modelitos. Trocou de roupa uma vez. Duas. Três. Só que esse foi especial, porque Paula Fernandes dividiu o palco com Daniel Boaventura. Rolou até uma dancinha com direito a risadinhas ao pé do ouvido. Será? Isso já é um assunto para o nosso próximo encontro. Durante a coletiva de imprensa, aproveitei para perguntar sobre Moacir Franco. Afinal, no show Paula Fernandes canta Ainda Ontem Chorei de Saudade, que é uma canção de autoria dele. Eu queria saber o que você achou da preparação do Moacir Franco, que disse que você está sustentando ele. Graças a Deus, Moacir. A gente se falou um tempo atrás, inclusive eu tenho que ter uma ligada para ele. A gente fez alguma bateria, nós temos tempo que ele fala que nós vamos soltar a sua cara e tal. Eu achei super legal, assim, porque ele é um mega compositor, uma pessoa maravilhosa. Essa semana foi divulgado o clipe em que Paula Fernandes gravou com a cantora country Taylor Swift. Ela tá que tá, hein?